A cada mil anos, os deuses decidem se vivemos ou morremos. E pra nós, humanos, hoje decretaram que será o nosso interior. Essa é a sentença final. Humanos não têm salvação. E os deuses vão se encarregar da extinção. Mas é algo tão legal, o ato de destruir. Assim que o povo lute pra tentar se redimir. Tentar se redimir. Muito mais do que com deuses. Sou ligada a esses seres, mesmo que diversas vezes, pois impromo seus poderes, esse meu amor por eles é o que me faz ver aqui. Desafia divindades. Adualar com a humanidade, provando que não são covardes. Trazer contrata sem combate, seguir em prol da vaidade. Eles não vão fugir. Que reino convocado a lutar, aceite a benção das outririas. Pra que nos tornemos em um sol, arriscaremos nossas vidas. Não tente rezar pra alguém que está tão disposto a te destruir. Não tenha medo, ou julgue os meios, tudo o que importa é a vez eu. O que começa a última batalha, essa é a única chance de viver. Humanidade é da sua alma, as nossas almas hoje virão prazer. Em busca de rezar, lutando até a morte. Hoje os seus escaliados, deixam a guerra e começam a última batalha. Essa é a única chance de viver. Humanidade é da sua alma, as nossas almas hoje virão prazer. Em busca de rezar, lutando até a morte. Hoje os seus escaliados, deixam a guerra e começam a segunda batalha. E aí Hoje os seus escaliados, deixam a guerra e começam a segunda batalha. E aí Segunda batalha Segunda batalha E aí E aí 2 .